Olá, bom dia, terça-feira 20 de abril, uma véspera de feriado diferente, a véspera do feriado que o feriado não será feriado, né? Muitas empresas e indústrias estão optando por manter as portas abertas amanhã, 21 de abril, dia de Tiradentes, pra compensar aí os dias que ficaram fechados devido aos lockdowns da pandemia, tá? É, grande parte das empresas e das indústrias vão manter suas atividades normais, né? Lojas, comércio do centro ali, né? Você que tava pensando que ia ser um feriado, não vai ser feriado não, nós vamos trabalhar normalmente. É, aqui no jornal também, todo mundo vai trabalhar, um bom dia pro pessoal que tá entrando. É, amanhã é o dia de Tiradentes, né? Inclusive o pessoal tava perguntando por que e quem é Tiradentes. Amanhã o pessoal vai colocar aí uma matéria também no site, a gente vai pôr aqui no site, vai ter no jornal impresso, uma matéria sobre o dia, o feriado de Tiradentes, tá bom? Pessoal, a Secretaria Municipal de Assistência Social aqui de Toledo recebeu ontem uma doação da Defesa Civil do Estado do Paraná de 120 cestas básicas. O secretário de Segurança Pública aí do Trânsito, o Arthur Almeida, ele explicou que a Defesa Civil deixou a cargo do município decidir pra onde que vão essas cestas básicas. E a decisão foi de que a Secretaria Municipal de Assistência Social é quem vai verificar para quem deve ir essas cestas básicas. Segundo as informações, então, da Secretaria da Assistência Social e Proteção à Família, Existem cerca de duas mil famílias em Toledo que necessitam do recebimento de cestas básicas e atualmente a Prefeitura está conseguindo suprir apenas mil e quatrocentas dessas duas mil famílias. Toda ajuda é válida, toda ajuda é importante. E a gente sabe que tem bastante grupo aqui em Toledo que está mobilizado e está agitado aí para conseguir auxiliar essas famílias que estão precisando. Inclusive, eu ia falar mais para o fim do programa, mas vou falar agora, vai acontecer sábado, o segundo sábado solidário, organizado pelo Auxílio Flaterno para a Fundação Valdir Becker, tá? Eles estão ali auxiliando as cem famílias que fazem parte da Fundação Valdir Becker. As doações podem ser feitas por sistema drive-thru das nove horas da manhã às dezessete horas no estacionamento da Escola Harbour e você pode doar qualquer tipo de alimento não perecível, tá bom? Leite, alimentos, qualquer tipo de alimento é bem-vindo para que seja distribuído para essas cem famílias auxiliadas então pela Fundação Valdir Becker. Adriana Zanatta, um bom dia, um bom dia para a Elaine Cristina Pinheiro. Bom dia, olha só o que eu recebi aqui. Eu adoro essas minhas fãs que me mandam presentes cheirosos ainda, né? Porque quase que não dá vontade de levar para casa, vontade de deixar aqui na mesa do escritório só para sentir esse cheirinho gostoso, né? Muito obrigada pelo presente, Elaine. O Márcio veio me trazer aqui hoje de manhã e depois correu para as coisas com a Larissa lá. Então, muito obrigada mesmo pelo carinho. Eu fico muito, muito feliz. Obrigada mesmo, tá? Adoro esse carinho de vocês. Quei uma modas, um bom dia para todos vocês aí que nos acompanham. Bom, pessoal, hoje está acontecendo a vacinação para 63 anos ou mais nos três locais de vacinação. Certe Vila Pioneiro, Certe do Copagro e também o Ginásio Hugo Zene, tá? Lembrando, pessoal, que essas vacinações estão acontecendo então até as 16 horas e as pessoas têm que levar e buscar senha, esperar e tudo mais. Ainda há senhas, tá? São 900 doses e 300 doses em cada ponto de vacinação. Para quem for vacinar no Corujão, o Corujão, deixa eu achar aqui, o Corujão de hoje vai ser então das 19 às 22 horas somente no Ginásio Hugo Zene e também somente para a segunda dose dos idosos e trabalhadores da área de saúde, tá? E amanhã, que é o feriado, vai ter vacinação sim, só que vai ser concentrado tudo no Certe da Vila Pioneiro das 8 ao meio-dia e apenas vacinação de segunda dose, tá, pessoal? O que é importante e vale lembrar, se você está aguardando a tua segunda dose, dá uma olhadinha naquela carteirinha que você recebeu lá no dia da primeira dose e verifica a data. Não adianta querer ir antes para tomar a segunda dose e não acumule nos dias que não sejam seu. Então, fique atento à data da segunda dose que você recebeu na carteirinha no dia que tomou a primeira dose, tá bom? Dirceu Castilho, um bom dia. A Elane colocou capaz. Obrigada mesmo, tá, Elane? A Jaque colocou sim. E estão todas essas pessoas, uma perto da outra, na fila. Pois é, Jaque. Dentro do local de vacinação lá do CERTES e do ginásio, tem como haver um controle, né? Eu sei que o pessoal está controlando. Se vocês entrarem, inclusive, no Facebook do CERTES, você observa que há um distanciamento e tudo mais. Fora do CERTES, não há como a equipe controlar. Vai sim do comportamento de cada um. Cada um tem que saber, sim, que tem que manter um distanciamento. Que não adianta querer ficar tudo grudadinho e conversando. Lá dentro, eu sei que tem, inclusive, um dia eu fui fazer matéria lá e o enfermeiro estava dando bronca porque o pessoal estava pegando a cadeira para sentar mais perto para bater um papo. Não pode, né? Isso não pode. Então, as pessoas têm que ficar atentas aos cuidados que têm que ter consigo, tá bom? E, claro, que se num local desse, que tem uma faixa de contenção, a cadeira já está posicionada num lugar com distanciamento de um metro e meio de distância para evitar qualquer tipo de problema. A pessoa ainda vai lá, pega a cadeira e quer mudar de lugar, é sinal de que ela não está se cuidando fora dali, né? É sinal de que esse comportamento ela faz fora. Então, é isso que é a pior parte, né? Porque a gente sabe perfeitamente que as UTEIs estão lotadas, que as pessoas estão, sim, precisando de atendimento médico. Essas novas cepas, elas são muito mais preocupantes e muito piores, mais agravantes. As pessoas têm ficado mais tempo internadas ou mais tempo em UTI com agravamentos mais sérios, né? Então, tem sim que tomar seus cuidados. Bom dia, Rosane Nezelo. Um beijo para ti também. A Elaine colocou impressionante. As crianças conseguem ficar em fila e os adultos, não. É bem isso mesmo. E a Jaque colocou, ah, só nos papos. Bem isso, é só nos papos, na conversa, batendo papo faz tempo que não se vêem e daí querem conversar e tem que lembrar que a coisa está aí, né, gente? Boletim Covid de ontem, 28 novos casos, 49 recuperados. Infelizmente, um óbito. Esse óbito foi de um senhor, deixa eu dar uma olhada aqui, um senhor de 85 anos que estava internado na UTI desde o dia 22 de fevereiro. É o que eu estou falando para vocês, gente. Essa nova cepa, ela deixa muito mais tempo internado no hospital, ela agrava muito mais os casos. Veja, esse senhor estava internado desde o dia 22 de fevereiro. É muito, muito tempo, né? O boletim da vigésima regional que a gente recebeu ontem, o de hoje ainda não veio. Toledo continua com 100% da taxa de ocupação nos leitos de UTI. Assis Chateaubriand tem apenas uma vaga disponível? Não, três vagas disponíveis na UTI. Palotina está com 100% da capacidade dos leitos de UTI. Não, não, desculpa. Palotina tem 10 vagas e nove estão ocupadas. E Toledo 100%, tá bom? A palavra dos idosos, um bom dia. Um bom dia para todos os idosos que nos acompanham. O pessoal lá do CERT da Vila Pioneiro, que às vezes manda mensagem para saber que horas que a gente vai entrar. Um beijo especial para a Dona Cecília. Dona Cecília, toda queridona também que nos acompanha aqui. E manda mensagem e curte as postagens no Facebook. A gente fica tão feliz com a participação de vocês que vocês nem imaginam. É para isso que a gente faz as nossas inserções aqui, os nossos programas e também o nosso jornal. Bom, pessoal, para vocês ficarem por dentro também, o Paraná já vacinou 86% das pessoas acima de 65 anos aqui do Paraná. Isso é um número muito bom, é um número muito expressivo. Depois que começou a vacinação do domingo a domingo, esse número aumentou, sabe? Até então estava sendo vacinado acima de 70, 71 anos. Depois que começou de domingo a domingo, as doses começaram a aumentar também. Esse número saltou então para os 65 anos. Aqui em Toledo hoje nós já estamos vacinando 63 anos. Isso varia de Secretaria Municipal para Secretaria Municipal de Saúde, tá, gente? Às vezes a cidade é muito grande, tem muita gente para vacinar numa faixa etária e daí não chegou até aquela idade. Aqui nós estamos em 63, Curitiba, se eu não me engano, estava em 65 nessa semana. Então vai indo, né? Lourdes Nascimento, um bom dia. A Liane Miller e a vacina acabou? Liane, hoje tinham 900 doses, já está sendo entregue as senhas. Provavelmente até o horário do meio-dia já acabaram as senhas, não vai ter mais dose hoje, né? E no final do dia a Secretaria Municipal de Saúde sempre comunica à imprensa se vai ou não ter mais vacinação de primeira dose no dia seguinte ou como que vai funcionar, tá? A gente sabe perfeitamente que também depende muito do recebimento das vacinas do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde recebe as vacinas, distribui para os estados, os estados distribuem para os municípios. E a gente fica aí então aguardando novidades. Essa semana nós ainda não recebemos novas doses de vacina, tá? O que tem está sendo vacinado. Tem uma informação importante para você também, muito importante. A Central de Especialidades começou a fazer um mutirão de oftalmologia e de ortopedia, tá? A partir de ontem então foi iniciado o mutirão das cirurgias de cataratas. Então você que estava esperando para fazer essa cirurgia e teve que ser adiado por causa da pandemia entra em contato com a Central de Especialidades para ver quando que você pode fazer essa consulta. Esse mutirão vai até o dia 23 e daí vão ser realizadas então as cirurgias, tá bom? Essas cirurgias vão ser organizadas conforme os pacientes forem sendo consultados e marcados esses procedimentos. A mesma coisa está acontecendo com a ortopedia, a rede de atualização especializada está fazendo então esse atendimento junto com o CISCOPAR para a ortopedia. Também entra em contato, se você é um paciente ortopédico ou oftalmo que precisa do atendimento, entra em contato com a Central de Especialização, veja como que você faz para estar presente em uma dessas consultas. Pelo que eu entendi aqui na matéria, eles estão entrando em contato com o pessoal e fazendo todo esse esforço e infelizmente mesmo assim tem gente que não está indo na consulta que foi remarcado, por exemplo, ontem, né? Então pessoal, fique atento, se eles entrarem em contato contigo ou se você entrar em contato e marcarem, esteja presente nesse dia, esteja presente nesse momento, porque estão deixando de ir outras pessoas para aquele horário, né? Faça, faça cumprir o teu horário, faça cumprir a tua parte, evitando assim um problema maior também para as pessoas que estão na fila. E para finalizar, assunto de vacina, está acontecendo a vacina da influenza, tá? Que é a vacina da H1N1 e outros tipos de gripe, né? Vamos falar a linguagem popular. Essas vacinações estão acontecendo nos postos, nas unidades básicas de saúde aqui da cidade, verifica se é o teu posto de saúde, tem a vacina e vai lá tomar. Para o momento, são crianças até 6 anos de idade, 6 meses a 5 anos de idade, 5 anos incompletos, quase 6 ali, né? Para as puerpérias, que são as mulheres que tiveram neném até 45 dias, no caso recém-nascidos, para as gestantes independente da idade gestacional e também para os profissionais da área de saúde e para a comunidade indígena. O que não pode agora são os idosos conforme o momento da vacinação. Por isso que não está tendo vacinação para os idosos da H1N1, porque a vacina do COVID e a vacina do H1N1 não são compatíveis ainda, né? Provavelmente isso a ciência já vai mudar logo, logo, mas no momento ela não é compatível. Então, o idoso não pode tomar a vacina da H1N1 se tiver aí recém-tomado a COVID-19 ou aguardando para tomar a segunda dose ou também aguardando para tomar a primeira dose. Então, espera, toma do COVID e depois toma no prazo viável aí a influenza H1N1 e as demais vacinas contra a gripe que vem junto nesse combo, né? Da influenza. Também, gente, a gente quer comunicar aqui para vocês que a Sanepar está dando um alerta grande de estiagem, tá? Que inclusive ela prevaleceu nos últimos 15 dias aqui em todo o estado do Paraná. Nós estamos, sim, com um déficit gigante de água porque não chove. E não é só as regiões lá do leste do Paraná, como a capital do estado e a região metropolitana que está sofrendo. Muitos lugares do estado já têm se observado baixo índice de água nos rios que fazem aí o abastecimento das cidades, tá? A gente tem, sim, que tomar cuidado. A gente tem que, sim, evitar usar em excesso a nossa água porque, olha, gente, é algo que não tem como produzir, né? Água a gente não cria. Água a gente tem que economizar. E falando em água tem que economizar, nós não temos previsão de chuva para os próximos dias, tá? Até o dia 4 de maio não há previsão de chuva, segundo o CIMEPAR. Há uma previsão de pancadas de chuva leve com uma possibilidade de apenas 5% disso acontecer no sábado, dia 24 de abril. Mas, como a gente tem observado que todas as vezes que fala que tem probabilidade de pancadas de chuva aqui em Toledo não chove, fique atento, fique alerta porque, realmente, se até 4 de maio não tem previsão de chuva, são quase 15 dias sem chuva. Se a gente já está numa estiagem grande, mais 15 dias sem chuva, a gente tem mesmo que se cuidar, né? A Liane colocou, obrigada, imagina a gente que está aqui para auxiliar vocês. É importante que vocês saibam também, vai estar lá no site do Jornal do Oeste, tá? Já está lá no site, também está no nosso Instagram, que as carceragens de 4 delegacias aqui do Oeste do Paraná passaram para a gestão do DPEM. O que está acontecendo? O serviço da Polícia Civil vai continuar funcionando nesses 4 municípios, que são o Biratã, Matelândia, São Miguel, do Iguaçu e Santa Helena. O que aconteceu foram que 202 presos condenados, que ainda estavam nessas unidades, foram transferidos, então, para o Complexo Penitenciário de Foz do Iguaçu. Essa é uma ação que está acontecendo em 41 carceragens de delegacias e fechando definitivamente esses ambientes de 15 municípios de todo o estado do Paraná. São ações e são mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo, às vezes parece que é demorado, mas essas ações fazem a diferença também para a Polícia Civil poder trabalhar de uma forma mais eficaz nas cidades. E, pessoal, nosso destaque, nossa manchete do Jornal Impresso de hoje é sobre o preço dos aluguéis em Toledo, que deu um salto gigantesco, mais de 23% do reajuste, mas não custa negociar, né? As dicas estão na nossa manchete do Jornal do Oeste Impresso e também essa matéria ao meio-dia no site jornaldoeste.com.br para você confirmar essas informações e verificar quais são as dicas dos especialistas. Tá bom? Pessoal, quer fazer a assinatura do Jornal, receber a informação fresquinha, quentinha, bem cedinho de manhã, antes de todo mundo? 30 5 4 5 4 6 5. Ou nosso site jornaldoeste.com.br E também segue a gente lá no Instagram, arroba Jornal do Oeste, que tem tudo por lá também, hein? Bom, novidades, notícias e informações, mais tarde, no fim de tarde, com o editor, com Márcio Pimentel, às 17 horas, tá? Eu até tava conferindo aqui se tinha mais alguma novidade por última hora, mas não chegou nada aqui no meu WhatsApp. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande pra todos vocês. Obrigada por estarem sempre dando essa força aqui pra gente. Elaine, muito obrigada mais uma vez pelo agraço aqui. Adorei o meu presente. Um beijão pra todo mundo, fiquem bem, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.